Sim, Jesus nos redime diariamente dos nossos pecados. Mas como? Quando permitimos que o Espírito Santo apare as arestas de nossa personalidade. São muitas as pessoas que passam pela nossa vida, mas nós nunca vamos nos esquecer das que nos amaram quando não merecíamos ser amados, perdoados quando não merecíamos ser perdoados. Foi assim que Jesus passou pelo mundo. É assim que ele continua presente no mundo, amando e perdoando mesmo quando não merecemos. No evangelho de hoje, João Batista aponta para Jesus e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma definição que se mantém viva no coração de cada cristão. Sim, Jesus nos redime diariamente dos nossos pecados. Mas como? Quando permitimos que o Espírito Santo apare as arestas de nossa personalidade. Quando optamos por não enganar as pessoas. Quando promovemos a justiça nas pequenas coisas. Quando não permitimos que o preconceito e o julgamento nos afastem das pessoas que precisam de nós. Particularize a missão específica de Jesus, o Cordeiro de Deus quer nos salvar. Investigue-se e honestamente responda. Qual é o pecado que você gostaria que ele hoje retirasse do seu mundo? O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus